Hello turminha do quinto ano, tudo bem? Passaram de férias, ficaram bem, fizeram todas as lições, deixaram tudo bonitinho, arrumadinho pra gente começar agora com força total. Então vamos lá. Na aula de hoje, essa aula 13, e na aula 14, na semana que vem, nós iremos terminar o capítulo 4. Tá? Eles são exercícios mais de revisão do que a gente trabalhou nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Ok? Pra depois a gente, agora no segundo semestre, fazer os 5, 6, 7 e 8. Então nós estamos na metade do livro. Tá? Então, essa aula de hoje, a da semana que vem, nós vamos fazer exercícios de revisão que estão no livro de inglês. Tá bom? Então vamos lá começar on page 77, na página 77. Eu vou colocar o som pra rodar, e esse som, ele vai poder, ele vai ser utilizado nesse primeiro exercício e nesse segundo exercício. Tá? No listen and learn e no activity time. Ok? Então primeiro eu vou explicar esse primeiro exercício, pra depois falar o que a gente vai fazer no segundo. Nós temos aqui um tênis shoes, um par de tênis, a bag, a backpack, a mochila, a school uniform, um uniforme escolar, e a cell phone, um telefone celular. As crianças vão perguntar pra mãe, aonde estão esses objetos? Bem típico de filho, né? Que não acha nada. E a mãe é a salvadora da pátria, que tem que saber onde tá tudo. Mãe! Onde tá minha caneta? Mãe! Onde tá meu tênis? Mãe! Coitado da mãe, escuta o nome dela, 50 mil vezes por dia. Isso quando tá tranquilo, né? A gente sabe como que é o negócio, não adianta falar que não é não, porque é sim. E se a mamãe tiver aí do lado ouvindo, ela vai concordar comigo. Tá? Que mãe tem que ser a santa que sabe tudo de todo mundo onde é que tá. E é verdade. Bom, nós temos aqui quatro preposições. In, dentro, on, em cima, under, embaixo, behind, atrás. Tá? Então, a criança vai perguntar, mãe, cadê meu tênis? Ela vai falar onde tá, a gente vai ter que colocar o numerozinho em qual pronome correto. Mãe, onde tá minha mochila? Mãe, onde tá meu uniforme? Mãe, onde tá o meu celular? E aí, ela vai falar qual é a preposição e vocês vão colocar os números. Mas a gente vai devagar um de cada vez, a teacher vai parando e vai explicando. Ok? Então, vamos lá. Track 18, Unit 4. Mom, where are my tennis shoes? Listen and learn. Listen and number. Mom, where are my tennis shoes? Look under your bed. Mom, where are my tennis shoes? Look under your bed. Olha debaixo da sua cama. Look under your bed. Então, procura lá onde tá o under. Põe o número 1. And where is my backpack? In the cupboard. And where is my backpack? E aonde tá minha mochila? In the cupboard. No armário. In the cupboard. Olha lá, desenhadinha lá. No mochila. No armário. I can't find my school uniform. The t-shirt is on your chair. I can't find my school uniform. Eu não consigo achar meu uniforme da escola. E ela fala, the t-shirt is on the chair. A camiseta está em cima da cadeira. It's on the chair. Mom, where are our cell phones? They are in Alex's room, behind the door, in the bag. Where are the cells' phone? They are in the Alice's room, in the bag, behind the door. Olha aqui, ó. Behind the door. Tá? Colocou os números aqui? 1, 2, 3, 4? Tá. Então, você vai fazendo 1, 2, 3, 4? A, B, C, D. Então, começou por onde? O tennis shoes. Tennis shoes tá onde? Debaixo da cama. Então, the tennis shoes is under the bed. A backpack. Onde tá a backpack? It's in the closet. The backpack is in the closet. Letra C. É a camiseta do uniforme. The t-shirt is on the chair. E o último, cell phones. The cell phones are behind the door. Tá? Então, circula os objetos. O tennis shoes. A backpack. A t-shirt. E o cell phones. E reescreva as frases aqui embaixo. Teacher, eu não peguei direito. Volta o filme. Mas, de novo. Rebobina. Nossa, que coisa velha. Nem se rebobina mais nada hoje em dia. Deixa quieto. Volta. Pega lá no YouTube e volta certinho assim, ó. Pra passar de novo. Que rebobina filme. Vocês nem sabem o que que é isso. Isso de quando eu tinha idade de vocês no século passado. Deixa pra lá essa parte. Pula. Continuando. Aquilo que vocês vão fazer. Draw, write and tell. Você vai escolher uma dessas preposições. In, on, under, between, behind. Você vai fazer o desenho, por exemplo. Eu faço uma cadeira e duas mesas. Um exemplo. Aí, na linha embaixo, eu falo. Eu escrevo. The chair is between the tables. A cadeira está no meio das mesas. Você vai inventar o seu. Você vai pegar uma dessas preposições. On, in, under, between, beside, in, from, top, near, far from. Vai pegar um deles. Vai fazer o desenho. E escrever a frase embaixo. Descrevendo, usando a preposição. Tá fácil esse. Próximo. No supplementary activity, na página 81. Vocês vão pegar essa figura aqui. E vão completar com essas palavras. Kitchen, cozinha. Rice, arroz. Family, família. Dog, cachorro. Behind, atrás. Under, embaixo. Wash, lavar. In, dentro. Beside, ao lado. In, front of. Na frente. Eggs, os. Com o texto aqui embaixo. Hi, my name is Matthew. Oi, meu nome é Matheus. Matthew. This is my, esta é a minha, família. We are having lunch in the, nós estamos almoçando na cozinha. Our favorite dish is, and beans, and salad. A nossa comida preferida é arroz e feijão, ovos e salada. We have, call it Barney. Nós temos um cachorro chamado Barney. He is the table. Ele está embaixo da mesa. Our cat is the door. Nosso gato está atrás da porta. Look at all the, look at all the dirty dishes. The sink. Olhe para toda essa louça dentro da pia. I have to help and the dishes. Eu tenho que ajudar e lavar a louça. I am sitting my mother. Eu estou sentado ao lado da minha mãe. E... Opa, quase que eu dou a resposta. Na frente da minha irmã. Tá? Of my sister. Então, ela está ao lado da mãe, em frente à irmã. Quando você terminar de completar esse texto com essas palavrinhas aqui, que eu já dei todas as dicas possíveis e imagináveis na tradução, você vai escrever um pouco sobre a sua família. Write about your family. Use the paragraph above as an example. Use o parágrafo acima como um exemplo. Tá? Oi, meu nome é fulaninho. Essa é minha família. Nós estamos jantando na sala de jantar. Aí você vai fazer um texto, um parágrafozinho só, pequenininho, sobre a sua família. Tá? Faço também. E... Bom, olha só. Pages 82 and 83. Nós vamos ter aí uma aula de geografia. Geography. Aqui fica pequeno, mas no seu livro está bem maior. Você olhando aí, nós temos o Mapa Mundi. Tá? Aqui nós temos vários lugares. Aqui, ó. Argentina, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, Nova Zelândia, Austrália, China, Mongólia, Japão, aqui, ó. Alemanha, França, Inglaterra, França, aqui, ó. Espanha, Portugal. Né? Nós temos aqui toda uma faculdade linda, maravilhosa. E eu escolhi um país aonde vocês terão que pesquisar na internet e responder pra mim em inglês, tá? Eu escolhi a New Zealand, Nova Zelândia. Então, você vai pesquisar pra mim? Não precisa escrever um texto gigantesco de 50 mil palavras, tá? Location. Em que localização fica Nova Zelândia? Fica no hemisfério norte? Fica no hemisfério sul? Fica no continente africano? Fica no continente americano? Fica na Europa? Fica na Oceania? Marca pra mim. Língua de qual língua falada? Será que é japonês? Será que é coreano? Será que é chinês? Será que é francês? Important aspect. Qual é o aspecto importante da Nova Zelândia? Pesquisa lá um aspecto importante. O que será que ele tem lá que chama a atenção? Typical animals. Qual o animal típico da Nova Zelândia? Typical food. Qual é o alimento típico da Nova Zelândia? Typical sports. Qual é o esporte típico da Nova Zelândia? Como é que eu faço pra procurar isso? Você pode já procurar direto no Google em inglês. Important aspects of New Zealand. E aí vai aparecer lá pra você. Mas se ficou com medo, digita em português. Aspectos importantes da Nova Zelândia. Aí você vai ter que traduzir pro inglês. Vão ser dois trabalhos. Tipical animals of New Zealand. Typical foods of New Zealand. Typical sports of New Zealand. Esse do typical sports tá muito fácil. Eu acho que eu até já falei pra vocês qual é o esporte. Porque eu, Peter Ana Paula, sou apaixonada por ele. Encha as paciências do professor Ângelo. Pra gente trazer esse esporte lá pra escola. Qual será? Tá fácil. Aí é só pesquisar no Google. E colocar nesse webquest. Ok? É só. Na próxima aula, nós terminaremos as atividades. E depois começaremos o capítulo 5. Ok? That's all, folks. Many kisses. See you.